Olá, hoje eu estou com o Jean, gerente da Expresso Nordeste aqui de Foz do Iguaçu e ele vai contar para a gente sobre este espaço incrível que eles criaram na rodoviária de Foz do Iguaçu. É uma sala VIP, uma sala VIP temática, vamos assim colocar. É uma experiência fenomenal, por assim dizer, sabe? Um espaço criado, desenhado, imaginado, que pudesse trazer o conforto, muita comodidade de ter água, um café para o cliente, o ar-condicionado, o wi-fi, para ele se comunicar mesmo com a família antes de sair de Foz do Iguaçu. Está envolvendo o cliente com a empresa, essa é a filosofia da empresa. A intenção principal da empresa não é só atendê-lo e transportá-lo, é buscar atender-lo antes as expectativas durante o seu trajeto, para que no final a viagem seja inesquecível. O Marcelo é o supervisor de todas as agências da Expresso Nordeste no Brasil inteiro, ou seja, você roda por aí. Temos que rodar, né? A empresa hoje está em oito estados no Brasil, mais o Paraguai. Essa estrutura hoje aqui em Foz do Iguaçu é algo inovador. E por que ser inovador em Foz do Iguaçu? Pelo turista que aqui roda, que venha visitar, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Porque os turistas do mundo inteiro visitam Foz do Iguaçu. E o nosso maior patrimônio da Expresso Nordeste, quem que é? É os nossos clientes. Então, por isso, essa atenção, esse carinho especial para Foz do Iguaçu, para receber os nossos clientes aqui. Além de atender bem os nossos clientes, a visibilidade do que é a Nordeste, o que a Nordeste faz e o que ela pode ainda fazer para o futuro ainda. Porque tem muitas coisas, projetos que a gente está desenvolvendo para o futuro de algo inovador. Agora vou conversar com o Samuel, que é responsável pela área comercial da Expresso Nordeste. Samuel, a importância deste investimento em Foz do Iguaçu? Isso era um sonho da diretoria nossa, da empresa, de poder estar aqui, não só contribuindo para o crescimento do turismo em Foz do Iguaçu, mas podendo atender os nossos clientes, são os munícipes aqui da cidade. E nada melhor do que nós estarmos juntos, a empresa de transporte, é uma empresa familiar que tem esse desejo de estar presente, não só a empresa, assim, o corpo, os funcionários, mas como a própria diretoria sempre está visitando Foz do Iguaçu, empenhado com turismo, fazendo essa interligação até internacional através do Paraguai e Argentina aqui, fazendo esse trabalho juntamente. E ajudando a também desenvolver o turismo, o turismo rodoviário, né? Muita gente vem hoje de ônibus, de carro, e aí vocês fazem parte desse processo. Exatamente. Nós temos aí, dentro dos sete estados que nós operamos, mais de 350 agências, ponto de venda e divulgação, tanto da empresa, tanto das localidades onde nós estamos trabalhando hoje. Então, é uma satisfação muito grande levar o nome de Foz do Iguaçu a essas 350 agências que nós temos. Temos projetos aí para futuro, em questão dessa interligação de turismo, que é estar vendendo e divulgando a cidade de Foz do Iguaçu em todos os locais que nós estamos. Temos projetos aí para o que é a cidade de Foz do Iguaçu.